O arcebispo de São Paulo, o cardeal Odilo Scherer, está em Bogotá, na Colômbia. Ele participa da Assembleia Extraordinária do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho. O Papa Francisco enviou uma mensagem aos participantes por ocasião da inauguração da nova sede do CELAM. As informações com a Luz Torres. Bom dia, Luz. Bom dia, Adelita. Isso mesmo, o Papa Francisco enviou uma mensagem aos participantes do encontro. Ele pediu os membros do CELAM para não se esquecerem que as estruturas materiais só fazem sentido quando se destina a servir, sobretudo, àqueles que habitam nas periferias mais extremas da vida. O Papa Francisco chamou a estarem atentos às três idolatrias que são a mediocridade espiritual, o pragmatismo dos números e o funcionalismo. Participam deste encontro 40 bispos e arcebispos entre presidentes, secretários e delegados das 22 Conferências Episcopais da América Latina e do Caribe, e uma delegação da Santa Sé, incluindo o cardeal Michael Cerny, prefeito do Discatelio para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, e o cardeal Oscar Andrés Rodrigues Maradiaga, arcebispo de Tegucigalpa, Honduras. Já são os dois, para o Canção Nova Notícias e Dizão da Mãe.